Bom, hoje eu estou aqui com o meu amiguinho, olha o que a gente tem aqui, para quem não sabe, essa aqui é uma das menores espécies de pulga que existe, esse aqui é o famoso bicho de pé, e agora a gente vai, vamos colocar ele no lugar dele aqui, e ele está ótimo para tirar, você não sente nada não, é bem tranquilo, você não sente nada, é bem tranquilo, vai, vamos colocar o meu amiguinho, vai, vamos colocar o seu amiguinho, e vamos colocar o meu amiguinho, Tchau, tchau. 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 O bom é que a gente vai passar o azul de metileno aqui e automaticamente ele já entra com a ação bactericida, fungicida, então a cicatrização é perfeita. Ah, ficou ótimo. Já tirou? Já. Vou só passar o azul de metileno agora e passar o laser. Rapidinho. É, tranquilo demais. Tranquilo e prático. Faz assim com o pé Tchau, tchau Muito bem Tchau